Miga do céu, hoje Josiette já começa esse vlog aqui no espaço da Natália Esteticista, tu sabe né, que Nat é minha amiga Atende bem aqui em Floriano, mulher, bem pertinho da Estação Floriano, se você é de Jaboatão, região aqui próxima Vem-te embora, eu vou deixar todo o contato de Nat aqui na descrição desse vídeo, tá? Agora deixa eu fechar aqui a porta por conta do barulho, tá? Como tô sozinha, na verdade tá eu e Nat, Nat tá lá dentro, eu tô assim, tá bom? Com a máscara Por favor, não queiram bater em mim Minha gente, hoje por aqui é dia de fazer sobrancelha, mas lembrando que Nat, ela é esteticista profissional, tá? Faz sobrancelha, depilação, meu amor, se você quer ficar linda, maravilhosa, gostosa, pode vir pra cá, tá certo? E é isso, a minha sobrancelha já tá tipo assim, sou filha de Tony Ramos, né? Porque mulher, e ainda mais, depois que eu comecei a tomar o Lavitan, que é pra cabelo e unha Cresce cabelo em todos os cantos, entendeu esse miga? E principalmente aqui, cabelo, sobrancelha, cresce unha também é maravilhoso E aí ele tá crescendo muito rápido, ó, tá vendo? Hoje Nat vai ter aquele certo trabalhinho Já tô percebendo que ela vai me dar um bale, porque faz tempo que eu não venho O certo é vir tipo uma vez no mês, tá ótimo Só que miga, o certo é vir uma vez a cada três meses É uma escolhambação, mas hoje eu estou aqui E aí eu disse, por que não gravar pras meninas aqui do YouTube? Vou compartilhar também lá no Instagram, tá? Lembrando que eu vou deixar tudo linkadinho aqui O Instagram de Nath, o WhatsApp também pra você fazer seu agendamento Nath tá sempre fazendo promoções Inclusive ela também começou a vender O que, amiga? Esqueci o nome, hein? Argila Argila, amiga, o jabá tem que ser bem feito, né? E ela começou a vender argila também Ela disse que vai me dar uma de presente Eu já disse a Natália Natália, eu sou safada Eu não sei se eu vou usar, mas acho que vai ficar me lembrando, né? Então eu vou compartilhando também com vocês A argila é muito bom pra pele E ela tem de vários jeitos aqui, que eu vi no Instagram dela São quantos tipos, amiga, de argila? A gente tem cinco variedades Cinco variedades Eu vi que tu compartilhou, não foi? Falando pra que cada uma serve, não foi? Isso, a gente é específica Tá vendo? Minha filha a Natália é maravilhosa Então é isso Inclusive tá rolando até sorteio aqui Nath, como é que funciona esse sorteio? Vim fazer qualquer procedimento Venha cá, venha Palhaçada Agora deixa eu botar, né? Pera aí Fala agora Vim fazer qualquer procedimento Você concorre a uma linda cesta Com quatro tipos de argila Ainda tem dois sabonetes Pra você cuidar com a pele Cuidado com a pele Cadê a cestinha? A gente gosta de ver Matar a cobra, machar o pau Tem quatro não Não, quatro não É cinco tipos de argila Com mais dois sabonetes Tá? Pra você higienizar a pele antes E depois você utilizar a argila Cada uma tem um benefício Uma pra oleosidade Outra pra rejuvenescimento Pra clarear manchas Então tem uma cesta Recheada aqui pra vocês É o kit completo, né amiga? É, isso mesmo Rapaz, como é que faz agora Pra concorrer? Aí você vem Faz qualquer procedimento Coloca seu nome aqui na urna E no dia das mães A gente vai estar sorteando A ganhadora Ai, que fofo, amiga Dia das mães, ó Pode ser um presentão Pra sua mamãe Que gosta de se cuidar, viu? É, agora eu vou embora, amiga Entrar aqui na salinha de Nath E vou até gravar aqui O espaço de Nath Se você é Josete nova Aqui no canal Pra tu ver Que coisa mais linda Vou até aproveitar E sair aqui Pra te mostrar a localização, viu? Ficar bem praticamente Em frente aqui A estação de Floriano, né? Metrô E é isso, amiga Estou ansiosa Porque eu sei que eu vou sair daqui Linda e maravilhosa Com a sua brancelha No clau Deixa eu te mostrar Vê-se como é que você vai chegar aqui Pera aí Sai aqui pra fora Porque pra dentro Não tem como sair, na verdade Ó, aqui fica a estação de Floriano Aí você vai sair da estação Vai descer essa ladeirinha E tem várias lojas assim, ó Tipo container E aí a loja de Nath Fica aqui, ó Olha que coisa mais linda, amiga No dia que Josete tiver uma loja Vai ser toda assim Toda rosinha Ela é uma rosa assim Feito eu Olha que graça Não tem errado, amiga Juro pra vocês Agora pera aí Repara nessa planta linda e maravilhosa Que eu não faço ideia Que nome seja Mas vou perguntar a Nath E aqui temos a maravilhosa Lhe recebendo Abrindo as portas Da felicidade Vamos entrar Olha que espaço mais lindo, amiga Poltroninhas rosa Quadro Aqui você não passa raiva no calor Porque tem ar-condicionado Sim, entendeu? Você se sente aqui uma princesa Aí tem flores Olha que coisa mais linda, amiga Decoração super pintores, né? Ela é toda blogueirinha, viu? Pensa E aqui tá a cesta, tá? Aqui ela vai fazer o sorteio Com as argilas Já vem a colherzinha também Mulher, tudo no capricho Aqui tá os serviços Tá bom o que ela faz? Ó, axila Minha perna Depilação, né? Sobrancelhas também Pele também Amiga, você sai uma princesa O balcãozinho dela Tem essa cadeira Aqui também você não passa fome Uma coisa que eu gosto muito De vir aqui, Natália É porque eu sempre Acabo com esse pote de biscoito Tomo todo o café Então assim, é maravilhoso Tem uma TV aqui Esse espelho é muito divino, né, amiga? Repara Não, quando eu crescer Entendeu? Se eu quero um espelho desse No meu quarto Eu acho lindo Essa moldura E entrando aqui, ó Vamos para a salinha dela Que ela faz o atendimento, ó Você deita aqui Dorme E ela cuida de você Daquele jeito Vamos começar, amiga Deixar a Josete Uma gata Para a Estevam Com certeza Mais linda ainda Vamos embora Foca nessa sobrancelha Que perfeição mulher Eu não sei como Fico tanto tempo Sem deixar a minha sobrancelha Assim, ó Perfeita Natália disse que vai me dar Uma máscara negra Igual a mim Olha que despeita Olha a mim Ó, amiga Aí eu dissolvo o que? Na água, é? É Eu vou com um soro Fisiológico Ah, eu tenho um soro Com água Aí você vai fazer Uma pastinha homogênea Uma pastinha homogênea E eu deixo quantos minutos? Aí você aplica E deixa em torno de 15 minutos Aí se ela for secando Tu vai borrifando água Para ela não ficar muito seca Ah, entendi, ok Porque quando você Deixa ela secar muito Aí tira os nutrientes Ah, entendi Não pode deixar secar muito Para ficar tipo Aquele aspecto rachado Secando, né? Isso, você vai borrifando com água Ou água Ou soro fisiológico Isso Aí vai ativando os nutrientes dela Entendi Ô Nati E tipo Não precisa usar muito não, né? Você coloca um pouquinho Na colher E só Isso, passa Rapaz Estou chocada Josete Além de estar com as sobrancelhas lindas Vai ficar com a pele perfeita, né? Mulher, eu tenho tanta coisa para fazer Estou aqui Matando conversa com a Natália Tu crê? Tenho que fazer entregas Tenho que fazer duas entregas hoje Lá na integração do Barra de Jongada Que é outra cidade bem distante Para mim aqui Da onde a gente mora É uma entrega ali no Jordão E depois tem aqui Para o Nasciso gravar vídeo E o dia está bem corrido Hoje eu vou compartilhar um pouquinho Com vocês, tá? Quer parada dar para mim? Famosa é assim, amiga Só fribula em todo canto A gente grava Eu vou ficar encarando Olhando para a gente É uma agonia E é isso, minha gente Vamos embora, né? Nath, posso ir? Estou liberada? Está liberada Depois eu mando os benefícios Pronto, ok Mas, amiga Só o fato de eu ter ganhado Esse é o maior benefício E quando eu usar pela primeira vez Eu gravo para vocês, viu? Josete com a cara preta Agora vamos embora Cuidar na vida Botar minha máscara E ir para a luta, minha filha Porque se a gente não correr atrás Mas o dinheiro não vai chegar até tu não Então, cuida Bora lá Estou aqui na parada já de ônibus Com as minhas encomendas Miga, essa parada que eu estou Fica bem em frente ao quartel Olha como o quartel 14 daqui é lindo É bem enorme Super bem cuidado, né? É muito lindo, viu? Você, amiga? Bem grandão, ó Super espaçoso Imagina, amiga Soltar os meninos aqui Para correr Nossa, era maravilhoso, hein? Muito grande Ó, aí estou aqui na avenida Esperando o ônibus Aqui tem outra pracinha Que é do quartel também Estou esperando o ônibus cavaleiro, né? Que eu vou pegar outro ônibus também Para chegar no meu destino final E é isso aí, amiga Vida na real para vocês Na íntegra, né? Look está assim, ó Sapatilhazinha Bem confortável Mochila nas costas Calça jeans E é isso Hoje eu vou passar o dia todo na rua E quero gravar o máximo para vocês Então segura aí Miga, terminei as entregas Já estou aqui na Narciso Já gravei um vídeo Já estou pegando aqui meus produtos Olha o que eu escolhi, minha gente Não, eu conferi não Tá certo Deixa eu aproveitar e te mostrar as comprinhas Vê-se Ó, tapete Tapetão Mulher, eu estou traumatizada com tapete claro lá em casa Porque com duas crianças não tem como Aí eu peguei logo o preto, né? Estou batendo na minha boca Porque eu sempre dizia Não, eu não gosto de tapete preto Mulher, depois de dois meninos Você quer tudo preto Só as mamães me entenderam Ele tem um tamanho muito bom Ó, ok Lindo, lindo Fica até nervosa Minha gente, eu peguei esse kitzinho de vidro Potinho de vidro Tá por R$19,99 Viu? Da Fratelli Coisa mais linda Vem um pequenininho, um médio e um grande R$19,99, amiga Repara que fofura Perfeito Vem dentro da caixinha E aqui, ó Dentro do carrinho Né? Eu peguei o tapete Esse conjuntinho Peguei também esse ralador Peguei uma toalha pros meninos E peguei essa frigideira Porque era uma coisa que eu estava precisando muito A minha frigideira Meu Deus Só de Jesus na causa, amiga Se eu jogar no lixo O lixo devolve É, tá desse jeito Amiga, pra que mentir? Tá muito velha mesmo Caindo aos pedaços E aí, graças a Deus Eu vou levar essa aqui pra casa Que é uma qualidade muito boa Da Tramontina No tamanho ótimo Antiaderente Aqui na Narciso Tá saindo por R$49,99 Então Essa daqui Foram as minhas compras, né? Agora ele tá embalando Já produzi um conteúdo Tão incrível, amiga Aqui na Narciso Que inclusive vai ser O próximo vídeo, tá bom? Mas, ó Esse daqui eu não mostrei Por exemplo Olha que jogo lindo Meu Deus Eu... Mês que vem me aguarde, viu? Agora, olha esse daqui Pra cama de solteiro Lindo também, né, amiga? Muito perfeitinho E é isso Essa Narciso que eu gravei Que vai ser o vídeo de amanhã Fica aqui na Rua da Praia, tá? No centro do Recife Ela fica de esquina Com duas ruas Fica aqui na Rua da Praia E também pega aqui, ó Avenida Nossa Senhora do Carmo Eu gosto muito Pela variedade, né, de produtos É muito grande Bem extensa Minha filha Eu moraria aqui facilmente Mas é isso Eu estou tão cansada Tão cansada Eu só quero ir embora Ele só tá conferindo aqui A minha nota fiscal Pra levar os produtos E esperar meu jabotãozinho parador, né? Que é o nome do ônibus Que eu pego, tá certo? Bora lá Vou assinar também A nota fiscal Nem acredito, amiga Tapete novo Tapete novo Eu vou chegar em casa Vou escutar um bale, né? De Estevam Outro tapete Amiga, tapete é vida Pra mim Tapete é vida Eu amei também Esse conjuntinho E tô achando bom O preço Eu vi esse por 20 Falem pra mim Se vocês acharam também Ai, tô cansada Aqui no meu braço Já tem uma caneca também É uma canequinha de chá Que eu peguei pra mim Depois eu te mostro Porque ela já tá tão embaladinha Mas é uma específica Pra tomar chá E eu achei muito linda Depois eu te mostro Vici Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Baby Adam tá aqui com um sorriso lindo dele. Acabou de acordar, né? Ó o fuá da criança. Meu amor lindo. E é isso, amiga. O quarto já tá organizado, né? Tô com esse bichinho aqui na mão. Porque eu acabei de ir lá dentro pra colocar água pra esquentar. Eu comprei na padaria ontem, quando eu fui comprar pão e eu achei bem interessante. É um pozinho, sabe? É cappuccino, da Três Corações. Esse daqui é canela. Quem ama café com canela, minha gente? Sério, se vocês nunca tomaram café com canela, super recomendo. Pra quem gosta, né? Do sabor da canela. É muito gostoso. Mas é isso. O Baby Adam vai ficar aqui na cama, acredita? Ó, eu trouxe os brinquedinhos dele. Né, filho? Tu vai ficar brincando, né? Esse sorriso me mata. Meu Deus! Não sorri assim pra mim não, viu? E se... Oxi! Coisa gostosa! Eita, gostosa demais! Tente virar no giralha. Miga, que delícia! Achei muito gostoso, viu? Pra quem gosta do saborzinho de canela. É bom porque a canela não interfere no sabor de café. Ele só... A canela só acrescenta. Minha gente, é muito gostoso, nossa. Amei! Delícia! E não precisa colocar açúcar, tá? Não precisa. Só se você achar muito aguado. Mas eu não senti necessidade nenhuma de colocar açúcar. Achei maravilhoso. Eu vou caçar pra ver se eu acho mais barato. Porque esse sachê que eu comprei aqui na padaria foi dois contos, amiga. Eu achei caro. Viste assim, um negócio pequenininho desse. E outra. Só faz 100ml, tá? Deu aqui só. Não achei muito, não. Então é isso. Eu vou ver se eu encontro, tipo, ele de pote. Sabe? Que eu possa comprar um pote grande pra poder fazer. Mas realmente uma delícia. Muito bom. Minha gente, sério. Café com canela. Sabe? É tipo feijão com arroz. É muito gostoso. E você também pode fazer esse café com canela em casa, né? Você coloca o pó de café, coloca um pouquinho de canela e coloca água normal, entendeu? Fica gostoso também. Miga do céu, deixa eu te falar uma coisa. Ainda tô de pijaminha. Inclusive, momento, já vai de Josete. Miga, ó. Eu tô com esse pijaminha, tá? Que ele tá custando apenas R$10,90 no site da Shopee. Então, se você não é daqui de Recife, já bota umzinho. Infelizmente. Porque é uma terra muito maravilhosa. Você só pode comprar pelo Shopee, tá? Se você é de Olinda, Camaragibe, São Lourenço, enfim. De qualquer parte do Brasil. Até aqui, perto de mim também, você não tem disponibilidade de pegar em alguma entrega. E também fica mais vantajoso pelo frete da Shopee, sabe? Porque parece que a partir de R$50,00 o frete é grátis. Só que o site também, ele disponibiliza vários cupons, amiga. De frete grátis, independente do valor. Oferece desconto também na peça. Realmente, é uma plataforma maravilhosa, né? Que veio muito pra somar aí no mercado. E é muito bom, viu, miga? Sério. Que promoção top, miga. Ó, eu só tô com 12 conjuntinhos. É realmente fim da coleção, viu, miga? Pra eu receber a nova. Tá vindo uma nova remessa já. E aí, você vai encontrar essa promoção no site da Shopee. Então, corre, compra. Perde tempo, não. Ó, esse rosinha é muito lindo. Claro que eu fiquei com um. O shortinho é assim, tá? Amiga, esses conjuntinhos aqui, eles estão vestindo aproximadamente do 36 ao 42, tá certo? Quem veste 42 não vai ficar tão folgadinho, tá certo? Mas quem veste até 40 vai ficar bem folgadinho, confortável. Porque, miga, né? Vinhamos e convinhamos. Roupa de dormir tem que ser o quê? Tem que ser confortável, tem que ser folgadinha. Então, pra mim, um tamanho ideal pra vestir, assim, nesse conjuntinho é do 36 ao 40. Eu sei que é uma numeração pequena. Eu também vendo GG, vendo G, só que realmente no instante acaba, né? Graças a Deus. E aí, quando tiver reposição nessa peça, nas peças de tamanho maiores, aí você fica de olho, tá? Mas se por acaso você quiser comprar pra sua filha, pra sua sobrinha, pra sua neta, tá? Que veste essa numeração, meu amor, deixa de eu te usar, fica à vontade e aproveita porque tem poucas peças. Eu gostei muito dessa estampa aqui, que é muito fofa, muito linda. E, não, minha gente, é muito confortável. Dá vontade de passar o dia todo, sério. É muito gostoso mesmo. Tem com essa estampa aqui, ó, da Gata Margui. Eu achei muito linda. Olha pra isso, amiga. Olha, ó, bem fofinha. Ah, o... Ah... Minha gente, a estampa não sai na lavagem, viu? Se você lava, lava. Esse daqui já foi lavado umas três vezes, tá bom? Tá intacto do mesmo jeito. E é isso, meus amores. Nessa promoção lá no site, não vai ter como você escolher a cor, porque... Como tem poucas unidades, eu nem fotografei um por um, eu acho. Aí você vai comprar, tá bom? E eu vou mandando de acordo com a disponibilidade, tá certo? E é isso, amiga. Eu acho que eu já falei demais. Fiz muita propaganda, tá? Vou deixar o link aqui da minha loja na descrição desse vídeo. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E, amiga, nem vou me fazer de doida. Vê se hoje tem tanta coisa pra fazer. Tem roupa aqui no varal pra tirar. Tem roupa dentro da máquina pra ser tirada. Colocar mais roupa também, porque esses dias eu me dei o luxo de não lavar roupa. Aí tu já vê, né? Uma dona de casa com dois filhos. Ó, que não lava roupa durante três dias. Meu amor, vira uma montanha daquela, né? Que eu não vou esconder, não. Tô cheia de roupa pra lavar, mas bora simbora. Tem sabão, tem água, graças a Deus. Tem uma maquininha que ajuda muito. Então bora lá, né, amiga? Ó, vou tomar meu cafezinho aqui. Eu também quero trocar o tapete da sala. E é isso, amiga. Vocês vão acompanhando, tá? Vou começar colocando roupa na máquina. Eu vou colocar... Vocês sabem, né? Que antigamente, mulher, eu lavava tudo junto e misturado. Mas agora que eu virei gente, aí eu tô lavando bem separadinho. Sim? Como eu tirei o jogo de cama e coloquei aquele azul hoje, aí eu vou levar... Eu vou lavar aqui, ó, todo o joguinho que tava dessa última semana. Que foi o rosinha. Aí depois vem as roupas coloridas e depois eu vou lavar os jeans. Prontinho. Após, amiga, tu acredita que o sabão já voltou ao preço normal? Eu sempre... Quer dizer, eu já comentei com vocês, né? Que eu gosto de comprar esse sabão aqui, ó, no aplicativo da Magazine Luiza. Porque vez ou outra, minha gente, ele sai muito barato, sabe? O preço dele normal é R$35,00 no aplicativo. A primeira vez que eu comprei foi por R$19,00. A segunda vez eu comprei por R$25,00. E fico sempre olhando. Eu não comprei dois de R$25,00 porque realmente eu tava sem dinheiro. Enquanto tem roupa na máquina, vou colocar uma aguinha aqui na planta. Se bem que manhã tava aqui esse final de semana, eu acho que ela colocou água. Só que eu vou colocar mais um pouquinho, mulher. Porque eu sou, assim, a louca da água na planta, sabe? Vocês sempre comentam que essa planta... Inclusive, manhã também já me disse, né? Que essa planta não gosta de muita água e tal. Mas, mulher, quando eu vejo a terra assim, ó, sequinho, eu gosto de colocar. E eu tô achando tão bonitinha, rapaz, essas plantas aqui, ó. É os agregados, viu, minha gente? Porque só tinha as a miocuca, né? E já tá brotando outro oinho aqui, ó. Coisa linda de mamãe. E essas plantinhas, ó, tão dando todo charme aqui. Quando a gente for pra uma casa maior, mulher, eu vou me encher de planta. Porque é tão bonzinho ter planta em casa, né? Vou colocar a água aqui. Eu preciso comprar um negócio decente, mulher, pra regar essas plantas. Prontinho. Que bonitinho! Falando em bonitinho, miga do céu, hoje o dia tá lindo, vice. Ó, tu também usa, amiga, esse varalzinho pra pendurar roupa, peça íntima? Fala pra mim. Eu acho muito necessário, viu? Já tô doida pra comprar outro. Acho, porque aqui em casa, minha filha, o que tem de cuequinha, tu não tá entendendo. E eu gosto muito, acho bem prático. Além de economizar espaço, né? Economiza também prendedor, ó. Maravilhoso. Só elogios. Olha o dia, amiga, como tá lindo. Meu Deus, tá muito lindo. Eu vou ver se eu consigo dar uma descidinha hoje pra piscina. Olha, espia, mulher, não tem ninguém. Lindo, lindo. Mas também esse sol castiga, né, amiga? Já vai dar meio dia. O sol é bem quente. E é isso. Ó, bem aqui na frente é o salão de festas. Aí aqui fica a piscina, adulto infantil. Aqui toda a garagem. As garagens daqui são marcadas, tá? Não é, como é que fala? Rotativa, né? Tem condomínio que a garagem é rotativa. Você pode estacionar em qualquer garagem, mas aqui não é marcadinha. E é isso, amiga. Repara nessa cozinha. Deixa eu começar tirando roupa do varal. Eu já lavei, ó, essa toalha. Já tá aqui secando. Tomando ventinho. Vou guardar essas louças que estão lá no escorredor. Lavar esses pratinhos, limpar o fogão. Dá aquele jeitinho aqui na cozinha, né? Amiga, eu também preciso limpar a geladeira. Mas eu não sei se eu vou fazer isso nesse vídeo ou no próximo. Mas o que Josiette tem que fazer, meu irmão, não tá escrito, viu? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É aquele ditado, né, amiga? Dona de casa com cozinha organizada. Não quer guerra com seu ninguém. Minha gente, a cozinha já tá limpinha. Eu até gravei. Tentei gravar aspirando e passando mop, mas não funcionou, entendeu? Achava que tava gravando e não tava. Mas vocês já sabem, né? O processo que eu sempre faço. Aspiro e passo o mop spray, tá bom? Aí coloquei um tapetinho aqui na pia, outro tapete na máquina, o tripé tá ali. A máquina continua lavando roupa, só falta agora roupa jeans. E é isso, amiga. Repara. A vontade aqui deve ficar na cozinha, né? Mas temos mais um serviço aqui pra fazer. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei organizando, na verdade, colocando as roupas aqui no quarto, porque eu tô sentindo que o vento aqui tá melhor. E a cama já tá toda bagunçada, né, amiga? Tu que tem criança, tu entende. Aí coloquei o varal aqui. Como eu falei, só falta a remessa agora de roupa jeans. Aquele varal maravilhoso, que eu sempre coloco, assim, essas peças maiores, né? Lençóis, toalha também eu gosto de colocar, enfim. E aí eu coloco na porta. Esse varalzinho é muito bom. Principalmente pra gente que mora em apartamento, não tem muito espaço, né? Então, foi maravilhosa essa compra. Já faz um tempinho que eu tenho ele. Eu acho que eu paguei R$24,99 na Le Biscuit no tempo, né? Mas é muito útil, viu? Gosto bastante. Então, é isso, miga. Agora eu vou colocar o tapete na sala. Ansiosa, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Minha gente, eu tô tão feliz! A sala ficou com a cara nova, viu? Vou falar pra vocês. Deixa eu focar primeiramente aqui nesse tapete lindo, deuso, maravilhoso, né? Da Narciso. E eu achei lindo. E tu acredita que eu achava que era a mesma estampa do que tava aqui, mas o desenho é diferente. Só muda porque esse é preto, o fundo é preto, né? E o outro é cinza. E os desenhos também são diferentes, né? Efeito, vocês viram aí eu retirando e tal. Minha gente, eu achava que tapete preto ficava tão feio na sala, mas olha pra isso, ó. Não fica, não. Aqui no sofá, eu dei meu jeitinho brasileiro, né, miga? Eu coloquei a capa de sofá. Aqui tem duas capas, tá? É porque esse sofá, como é de três lugares, é bem compridinho. Acho que ele tem dois metros ou um e oitenta, assim, de comprimento. E aí, se eu colocasse uma, ia ficar muito estranho, ia ficar faltando uma parte. E aí, eu coloquei essa capa, tá? Quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que eu ganhei essa capa da loja Tacadão das Toalhas, que fica lá em Santa Cruz do Capiparibe, tá certo? E, miga, eu tô apaixonada, apaixonada. Daí você tira, né, o quanto o sofá realmente faz uma diferença na sala. O sofá faz uma diferença enorme mesmo. E aí, pra ficar mais bonitinho, coloquei as almofadas que estavam lá na cama, só pra fazer um charme pra vocês mesmo, viu? Porque no dia a dia não fica aqui, não. E essas capas também, eu tenho a miga do céu, acho que vai ser aquela dor de cabeça, porque, minha filha, só vai passar um minuto assim enquanto eu tô gravando, né? Mas, na medida que a gente senta, os meninos brincam, pular e vai soltando, e eu vou sempre tá arrumando. Melhor do que ficar com aquela manta também, né? O que vocês acharam? Comentem pra mim. Por hoje eu vou ficando por aqui, viu, miga? Eu espero muito que tu tenha gostado desse vlog, que foi uma mistura de sobrancelha, de entrega, rotina de casa, comprinhas pra casa, trocando as coisas da sala, mas eu gravei com todo carinho pra vocês, tá bom? Um cheiro enorme, e amanhã tem vídeo novo no canal, tá bom? Já tá programado. Eu sei, minha gente, eu tô sumidinha, né? Mas eu vou voltar aos poucos, ver porque tá tão corrido, tão corrido, que eu, de fato, preciso me organizar pra ter vídeo aqui novos todos os dias, tá bom? Mas é isso, meus amores. Um cheiro. Deus abençoe muito vocês, e até amanhã. Tchau, tchau.